Eu sei que me deixei confusa, cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa, assumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair pra curtir e não se apegar Às vezes penso que é melhor falar, mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo, bolando outros beijos dá pra combinar E no final do rolê cê vai me encontrar pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo, bolando outros beijos dá pra combinar E no final do rolê cê vai me encontrar pra gente se amar Eu sei que me deixei confusa, cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa, assumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair pra curtir e não se apegar Às vezes penso que é melhor parar, mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo, bolando outros beijos dá pra combinar E no final do rolê cê vai me encontrar pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo, bolando outros beijos dá pra combinar E no final do rolê cê vai me encontrar pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo, bolando outros beijos dá pra combinar E no final do rolê cê vai me encontrar pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo, bolando outros beijos dá pra combinar E no final do rolê cê vai me encontrar pra gente se amar Eu vou lotar meu caminhão de rapariga e de moça Pai rapariga eu faço um cabaré E quem quiser saber o que eu vou fazer com as moças Vou fazer elas virar mulher E essa vai só com bolsão do meu parceiro Max, vaqueiro diferente dos iguais Tenho um caminhão antigo, muito velho, estourado Vamos sair a noite, quero pegar de punhado Pode ser o humorinho na cabacinha do cabaçado Tô com cinquenta mil, pode ficar sossegado E quando o mundo é ver dinheiro Vai ficando louca, vai chegar me alisando E já beijando a minha boca Tá feita a putaria, contei tua fuleirade Vou fazer um cabaré na saída da cidade Eu vou lotar meu caminhão de rapariga e de moça Vou lotar meu caminhão de rapariga e de moça Com as rapariga eu faço um cabaré E quem quiser saber o que eu vou fazer com as moças Vou fazer elas virar mulher E essa vai lá pra TRS na carrocinha da farra Alô meu morro E tem um caminhão antigo, muito velho, estourado Vamos sair a noite, quero pegar de punhado Pode ser o humorinho na cabacinha do cabaçado Tô com cinquenta mil, pode ficar sossegado E quando o mundo é ver dinheiro Vai ficando louca, vai chegar me alisando E já beijando a minha boca Tá feita a putaria, contei tua fuleirade Vou fazer um cabaré na saída da cidade Eu vou lotar meu caminhão de rapariga e de moça Lontar meu caminhão de rapariga e de moça Com as raparigas eu faço um cabaré E quem quiser saber o que eu vou fazer com as moças Vou fazer elas virar mulher Eu vou lotar meu caminhão de rapariga e de moça Lontar meu caminhão de rapariga e de moça Com as raparigas eu faço um cabaré E quem quiser saber o que eu vou fazer com as moças Vou fazer elas virar mulher Tchou! E essa vai lá pra entrar do meu parceiro Marcos Vaqueiro, diferente dos iguais Alô meu Lorde Marcos Vaqueiro Tchou! E essa é o sucesso do meu parceiro Renato Grisando Tamo junto, meu irmão! LC Divulga Music A minha vida é pensar em você E o meu coração só quer te ter Esse amor escondido não nos satisfaz Vou falar pra teus pais que eu te amo demais Vamos marcar o dia Pra mim se declarar Em sua casa Vai ser um sábado à noite Que eu vou pedir A sua mão Você não sabe a dor do meu coração Qual do seu pai Que roube em suas mãos Isso pra mim foi minha maior tristeza Que amava e te queria como minha vaqueira Vou rezar pra meu Deus Que mude suas opinião Que queiram me conhecer Que eu tenho um bom coração E que eu quero me fazer feliz Amar e ser amado Como eu sempre quis A minha vida é pensar em você E o meu coração só quer te ter Esse amor escondido não nos satisfaz Vou falar pra teus pais Que eu te amo demais Vamos marcar o dia Pra mim se declarar Em sua casa Vai ser um sábado à noite Que eu vou pedir A sua mão Você não sabe a dor do meu coração Qual do seu pai Negou em sua mão Isso pra mim foi minha maior tristeza Que amava e te queria como minha vaqueira Vou rezar pra meu Deus Que mude suas opinião Que queiram me conhecer E que tem um bom coração E que eu quero te fazer feliz Amar e ser amado Como eu sempre quis Chama-te o seu aquele que ele vem Chama-te o seu aquele que ele vem O revertório mais humilde do Brasil Tchau papai Alô meu Lord LC Divulga Music Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Mas depois do mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que um dia, um dia vai e o outro vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Mas sou eu quem vai julgar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Mas sou eu quem vai julgar Chama-te o seu aquele que ele vai Tchau papai Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Mas depois do mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que um dia, um dia vai e o outro vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Mas sou eu quem vai julgar Joga de sua dedo, querido velho Parceiro Maílson Cruz, tamo junto Alô, meu Lorde Maílson Cruz Vamos deixar tudo no vigilo, né? Alô, meu Lorde LC Divulga Music E me pediu onde é que você tá? Me manda um endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Hoje a noite prometo e tudo pode acontecer Eu vou postar dos melhores amigos Como um merangue agarrado contigo Depois de postar só nós dois sabe o que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem cena de novelas O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem cena de novelas O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas E baby diz onde é que você tá? Me manda um endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Hoje a noite prometo e tudo pode acontecer Eu vou postar dos melhores amigos Como um merangue agarrado contigo Depois de postar só nós dois sabe o que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem cena de novelas O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no Serginho, eu contigo tô comigo Em quatro paredes fedendo o juiz Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no Serginho, eu contigo tô comigo Em quatro paredes fedendo o juiz Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Chame disso aquilo que vem É o repertório mais humilde do Brasil Alô meu lor Parceiro Bahia do Sul Cruz, tamo jogo Tchau Vai Vamos deixar tudo no sigilo, né? Alô meu lor LC Divulga Music E me diz onde é que você tá Me manda um endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Hoje a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar dos melhores amigos Como um merangue agarrado contigo Depois de postar só nós dois sabe o que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas E me diz onde é que você tá? Me manda um endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Hoje a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar dos melhores amigos Como um merangue agarrado contigo Depois de postar só nós dois sabe o que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Tem quatro paredes perdendo o juízo Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo, tô comigo Em quatro paredes fedendo o juiz Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no cegismo, eu contigo tô comigo Em quatro paredes fedendo o juiz Vai rolar sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Parceiro Bahia do Cruz, tamo junto